Alô, alô galera, tá na hora de mais um Namastê Responde. Namastê! Responde! Hoje a gente vai falar de um tema extremamente importante do Ayurveda, que é o uso dos sentidos e Vata Pitikafa. Uma pergunta que foi enviada sobre como a gente no dia a dia relaciona Vata Pitikafa e os sentidos. Será que uma pessoa mais Vata tem um olfato mais apurado ou uma pessoa mais Pita, isso e aquilo? A gente no Ayurveda tem uma relação importante entre os elementos e como a gente relaciona isso a Vata Pitikafa. Basicamente, a gente no Ayurveda descreve cinco elementos fundamentais. O espaço está relacionado ao sentido do audição. O vento está relacionado ao sentido do tato. O fogo está relacionado ao sentido do visão. Líquido, água está relacionada ao sentido do gosto, paladar. E terra está relacionada ao sentido do olfato. A gente vai falar um pouco de Ayurveda e yoga nesse primeiro set, que é o set, digamos assim, da galera que estuda mais Ayurveda e que chega na hora da transmissão. E depois a gente vai, digamos, mais para a parte do oba-oba e do como a gente usa isso no nosso dia a dia. Então, para o pessoal que já chegou aí na nossa transmissão, namacê, responde. Bom, então, no Ayurveda existem três aspectos fundamentais para a gente ficar doente. Um dos aspectos é o tempo, certo? Existem processos kármicos, que mesmo que você siga uma rotina Ayurvédica, faça o teu pranayama, faça tudo certinho. Às vezes você pode ter uma tendência, digamos, kármica em um determinado momento da tua vida. Você enfrentar uma dificuldade de saúde. Um livro que é muito bom nesse sentido, para, digamos, desmistificar essa ideia de que só porque uma pessoa segue uma rotina Ayurvédica, ela nunca pode ficar doente, é um livro muito famoso no ocidente, a autobiografia do Yogi, do Yogananda, mostrando como ele, mesmo seguindo o caminho espiritual dele lá, próximo ao mestre espiritual dele, relativamente com uma rotina saudável, ele em um determinado momento enfrentou questões kármicas graves em relação à saúde. Então, nesse sentido, o fator tempo é um fator importante no processo de saúde e doença do ser humano, que também está relacionado ao efeito das estações e ao efeito da idade, certo? Esse é um aspecto natural da existência. Tudo que está vivo, em algum momento, provavelmente vai morrer. Te diria até muito provavelmente. E Kala é um dos principais, ou o principal, causa de adoecimento natural na existência, que, digamos, mesmo que uma pessoa não tenha nenhum karma associado a problemas de saúde, a gente ainda assim vai ficar velho. E quando a gente vai ficando velho, a gente vai ficando cada vez com mais dificuldade de manter a nossa saúde. Um outro aspecto importante da cultura védica em relação ao processo de adoecimento é praga e a parada, que eu não sei se estou pronunciando certo, mas deve ser alguma coisa próximo disso, que é um atentado contra o discernimento. E essa parte é absolutamente fantástica na cultura védica, que a causa maior de geração de doenças é um atentado contra a nossa inteligência no sentido divino da coisa. No momento onde você perde a conexão com o divino, com Deus, ou o que seja, e você busca a tua realização existencial no mundo material, você começa a cometer um atentado contra a consciência, um atentado contra o discernimento, um atentado contra a inteligência divina. E isso é a principal causa de doença na face da Terra. A principal causa de doença na face da Terra é a desconexão com a vivência do sentimento divino. Isso normalmente é traduzido como o atentado contra o intelecto, mas esse intelecto é muito pequeno, perto do que é esse sentido de praga e a parada. É a nossa fazer ações erradas, e a gente só faz essas ações erradas porque a gente está, digamos, desconectado do que é fundamental. Então, no geral, a gente no Ayurveda, na cultura védica, promove a necessidade de fazer práticas e rotinas diárias que envolvam a nossa conexão espiritual, que a gente tenha uma capacidade maior de se sentir em yoga, em estado de união espiritual com a existência, não importa se você segue uma religião hinduísta, católica, budista, taoísta, ou qualquer coisa que seja. Então, a primeira causa de adoecimento no Ayurveda é, cala o tempo, o fator do tempo, e, digamos, o aspecto de karma associado a isso. O segundo aspecto é o quanto a gente está centrado naquele momento, que é relacionado a ter a capacidade de discernir entre o absoluto, ou seja, o divino, e o relativo, ou seja, todo o mundo material manifesta. E a percepção de que a felicidade, a contentamento, a existência, a ananda, a nossa sensação de bem-aventurança, está em reconectar com o divino, e não exatamente comprar um carro novo, qualquer coisa que seja. Então, esse é o segundo aspecto. Quando você, eventualmente, está surfando, ou está tendo uma relação sexual, ou qualquer coisa que você está, digamos assim, associando aquilo à felicidade, comprar um chocolate, eventualmente ir no cinema, qualquer coisa de entretenimento, que a gente chama. Isso está normalmente voltado à ideia de satisfação dos sentidos como fonte da felicidade, que é o tema que a gente já vai chegar já, ou para a Sanatma Endria, que está relacionado à busca de satisfação através da matéria. Mas essa busca de satisfação através da matéria só acontece por conta de que a gente atenta, tem um, digamos assim, um crime contra a consciência divina, de não estar fazendo as nossas práticas de yoga no sentido de reconexão e de espiritualidade, que não precisa necessariamente estar dentro de uma religiosidade, mas se estiver dentro de uma religiosidade também não é nenhum pecado. Ok? Bom, aí a terceira forma da gente, digamos assim, adoecer, a terceira forma, a terceira causa de doença, é o excesso de uso não adequado dos sentidos sensoriais. A gente, no Ayurveda, tem cinco funções que levam a nossa mente para fora, que são os karma endrias, e cinco funções que levam o mundo para dentro, que são os gnan endrias, que são aquilo que a gente chamou. Então, o elemento de espaço está associado à audição, o elemento de vento está associado ao tato, o elemento de visão está associado ao fogo, o elemento de água está associado ao paladar, e o elemento de terra está associado ao olfato. Isso são os gnan endrias. E no Ayurveda, você pode usá-los de uma maneira adequada, você pode usá-los de uma maneira at-yoga, que é excessiva, at-yoga é sempre esse prefixo de muito exagerado, a-yoga, que a é o prefixo de não negação, a não utilização, a utilização insuficiente, e mithya-yoga, que é a utilização encabida, errônea. Então, por exemplo, se a pessoa trabalha numa loja de perfume, e ela toda hora está sentindo muito cheiro, isso é at-yoga. Se a pessoa está trabalhando com uma coisa que ela trabalha muito com as mãos, e trabalha muito com a pele dela, eventualmente atende muita pessoa de massoterapia num dia, isso é at-yoga do sentido de tato. Tem muita gente encostando na pessoa o tempo todo, também pode ser um negócio nesse sentido. At-yoga na visão, a pessoa fica muito tempo na frente do computador, isso é o mais comum hoje em dia, at-yoga do sentido visual, é muito presente. At-yoga do sentido do paladar, eventualmente, por exemplo, uma pessoa que tem que, mesmo que está sem fome, tem que experimentar a comida para ver se a comida está boa, e a pessoa não está com vontade de experimentar a comida, mas ela tem que ficar experimentando a comida, etc. Ou a pessoa que é, sei lá, um provador de vinho, naquele dia ela não quer trabalhar, e ela tem que ficar experimentando o vinho, etc. O at-yoga de comida de olfato, eu já disse, paladar, eu já disse, tato, eu acho que já foi todos. Bom, então, qualquer um dos usos de sentidos que é excessivo, vai deixar a gente doente de alguma forma, seja isso num aspecto mais fisiológico ou num nível mental. Então, at-yoga, o uso excessivo dos sentidos, e hoje em dia é muito WhatsApp, muito Facebook, muito qualquer coisa assim, clássico, como uma das formas de agravar o vata, que é o que a gente já vai chegar na segunda parte do vídeo, falando sobre. Vamos fechar primeiro essa parte de at-yoga, a-yoga e mithi-yoga. Então, a-yoga no sentido da audição. A-yoga no sentido da audição, a pessoa escutar muito barulho, ficar num lugar muito barulhento, ela querer silêncio e não encontrar silêncio. Isso é a-yoga no sentido da audição. Então, no sentido da audição, a-yoga, uma pessoa que fica muito tempo sem falar com ninguém, muito isolada, muito sem escutar nada, muito em silêncio o tempo todo, sem que o sentido da audição seja estimulado. Isso também é uma causa de doença. A-yoga no sentido do tato, sem abraço, sem contato afetivo, sem nenhum sentimento de toque. Isso também causa doença. Não só no nível psicológico, mas no nível fisiológico também. Falta de estímulo visual. A pessoa está há muito tempo só deitada na cama, sem ler nada, sem trabalhar a visão para nada, sem olhar pela janela, está deprimida. A-yoga. A-yoga do sentido do paladar. Está fazendo muito jejum, muito jejum, muito jejum. A-yoga do sentido do olfato. O olfato é o mais difícil de ter a-yoga, mas é quando uma pessoa perde um pouco a capacidade olfativa e não tem muita capacidade de sentir gosto na comida. Isso gera problemas também. Até aqui, a-yoga e a-yoga são relativamente fáceis de escrever. O que é um pouco mais, digamos, esquisito é mithi-yoga, que é a utilização errônea dos sentidos. Por exemplo, no sentido da audição, a pessoa ficar escutando vou te matar, isso daqui é muito ruim. Um heavy metal que só está reclamando da vida, não todo heavy metal, por definição, seja mithi-yoga, mas coisas ofensivas aos sentidos, no geral, caracterizam mithi-yoga. E o ofensivo no caso da audição pode ser barulho muito alto, pode ser som muito alto, pode ser um funk que você eventualmente não queira escutar, ou pode ser muito xingamento, muita discussão, etc. Mithi-yoga no sentido do tato, a pessoa ficar passando um monte de creme e um monte de coisa que a tua pele não vai digerir, ou eventualmente você ser tocado por uma pessoa que você não acredita que gosta de você. por exemplo, usar aqueles desodorantes, antiperspirantes, aquilo é mithi-yoga, no sentido, usar óleo, não óleo essencial, essência na pele, usar creme com petróleo na pele, aí tem toda a questão dos cosméticos que é mithi-yoga, no sentido do tato. Mithi-yoga no sentido da visão, ficar vendo coisas violentas, ficar vendo o Jornal Nacional antes de dormir, ficar vendo notícia de que não sei quem foi sequestrado, raptado, estoprado, desmembrado, etc. Ou até novela das nove, em um certo sentido, é mithi-yoga da visão. Ficar vendo coisas ofensivas através dos olhos, muita gente, violência, etc. Mithi-yoga através do paladar, você ficar comendo coisas tipo junk food, comidas que sejam muito cheias de conservantes, etc. E mithi-yoga através do olfato, que não seja paladar, que me vem à cabeça, é muito cheiro de gasolina. Também é uma coisa que a pessoa que fica cheirando cola, cheirando posto de gasolina, etc. São coisas relevantes de mithi-yoga. Então, pro Ayurveda, pra você ter saúde, você precisa ter uma relação do tempo e das ações que você está fazendo, da sua rotina. você precisa ter uma relação importante em termos de manter a sua conexão com o divino. E isso ajuda você a ter uma capacidade de uso adequado dos sentidos, que é um aspecto fundamental do nosso dia a dia pra manter a saúde. E aí, agora, a gente vai pro próximo vídeo pra falar do Vata Pitikafa em relação a isso que a gente está falando. Mais informações, Thiago Namastê, página do Facebook, o perfil. Acompanhe nossas transmissões por lá. Namastê! Tchau, Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL